Bom gente, sou aqui pra gravar um vídeo sobre robôs, o cartão cat, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho e Davi se apresenta aí E aí galerinha, tudo bem? É, tudo bem com você? Se inscreve no canal do meu amigo aí, deixa o sininho, deixa o like aí, rapidão Ele já bateu 30 mil visualizações É, obrigado por todo mundo que, que todo mundo tá me ajudando, viu? Muito obrigado mesmo E obrigado pelos 45 inscritos Eu vou prender ele Gente, eu tô pequeno porque eu não achei muito melhor Vai, eu vou fechar Não Que menino acertado dessa Adapte-se que ela, você chama de papel Boa, Tony Meu Deus, ela deu choque em mim também Pois, Tony, isso também Pra você aprender Deixa eu que tu não, não foi? Boa, agora deixa eu que não Ai Foi sem querer Foi sem querer Acho que eu bati no carro Meu Deus, gente O barulho do gatinho O negócio não tá pegando, não Pronto, gente Trei Aqui Toma, menina Eu prendi a menina Cadê tu? Tô indo pra ele Ah, vi tu agora Tá vindo ele, gente Davi É aquele ali, ó Que tem Tem óculos Esse aqui, ó Coitada da menina, gente Meu Deus Eu Ai Ah Socorro Eu vou prender ele Sai daí, Davi Sai, sai Sai daí Sai daí Corre Vai, me frouxe Vai, fecha a porta agora Vai Boa, Davi Foi tu que te achar Não sei Mata esse ganho Tanto aqui Mata ele Gente Mata ele, gente Esse cabrinho de bico Cadê ele? Olha aqui na casa, gente Meu Deus Quase Já matou A menina Gente Não Fica ajudada Fica aí Quente Quente Vem, te pega aí Pronto Vamos Vamos Vem 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 Acho que foi Eu Acho que foi, eu não Não, foi Acho que eu fui, eu mesmo Vem 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 No Vem 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 Eu tô vendo o que tu tá fazendo aí. Toma! Toma, rapaz. Achei bom, muito bom. Na sua cara. Meu Deus, eu vou matar a menina desse jeito. Eu sou muito amassadora. Deu vez, deixa eu não soltar o negócio à toa. Eu vou pegar uma pequena cartonquete. Ou seja, eu não gostaria com a menina tão linda, só que eu vou mostrar pra ele. Toma! 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 Vai, bora matar ele! Bora, bora, bora! Bora! A gente tem coragem. Toma isso! Tome! Toma! 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 Vamos matar esse cartonquete! Toma! E aí E aí E aí E aí Meu Deus Gente Ah não Ah não Que ruim Qual Qual Oh não O Tails O Tails, gente Do nada o Tails aparece aqui Acabei de matar Dá 20 que eu vou subir aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó Olha pra mim É assim, ó Como eu vou subir a pessoa Toma isso Meu Deus do céu Não sei se eu vou ser Como eu vou subir Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai daqui Eu quero aprontar aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ele me chegou pra onde? Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Sonic Foi até minha primeira alunça Prova-me 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 aqui Car... Meu Deus, gente Estou muito cansado aqui É o Carton Cat Socorro Cadê tu? Eu tô aqui Eu vi tu agora Ah, o Carton Cat Socorro Eu vou prender Eu vou prender Ele me matou Em um murro Mas que murro? Ele quer dizer Que ele Bota a pessoa pra onde? Não, ele me matou Em um murro Cadê ele? Olha o nosso cara aqui escondido A gente entrou aqui Cadê o meu amigo Davi? Davi, vim logo Bora, bora Eu vou te matar Tu é... O que eu sou, né? Ah, não Sou Eu perdi Meu Deus, gente Eu sou... Alguém já morreu ali Eu vou atirar Meu Deus, de novo Vou pegar dinheiro aqui também Meu Deus, nem deu pra pegar Bora lá Meu Deus, de novo Meu Deus, tem tanta gente que tá morrendo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pô, e ela... 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 Ela é rápida, bici Oxi Tu me matou Oxi Acho que foi ela não Meu Deus, de novo Red light Red light Red light Ela diz que é a... Que é a boneca rápida Red light, red light A menina é esperta Ela fala pra ela não Diz que ela fala Não Red light Red light Como que faz pra correr? É aqui, ó Aperta aqui Red light Red light Eu acho que o menino vai morrer Eu acho que só tem um menino, gente Red light Porque tem um menino Red light Red light Red light Quase que o menino tá morrendo Red light Red light Red light Red light Passou Gamer over O que? Acabou Aposto alguém lá Green light Green light Está no final ainda Green light Está bem em cima da árvore Tem tempo? Tem Vai perder Meu Deus Quase que eu morri na gente aqui Vocês viram? Eu vi em cima da árvore Eu subi também Meu Deus Já era Só tem 10 minutos Ela morreu Meu Deus Cadê tu? Eu já estou lá Ah Sem sair aqui pelo amor de Deus Coloca aqui o brato de cima Ah tá Quer comprar? Quer comprar? Hein? Não Tá Tem como comprar roupa Vê se tem roupa que é barata É da vermelha também É barata Meu Deus Se tu atirar na pessoa Tu ganha dinheiro Uma tarde Uma tarde Os jogadores que crossam a linha de final Sem ser eliminados Dentro de 5 minutos Vai passar esta ronda Bora lá Bora lá né Já vou indo correndo aqui Um minuto Bora Indo correndo Morri Morri Uhum Cadê tu? Green light Não tem como correr aqui Sobe aqui na cama Sobe aqui ó Green light Red light Ok eu subi Green light Red light Green light Tá Fica aqui com isso Squid Vip Gente Eu vou Pausar Eu vou Daqui a pouco Vou votar com vocês Que demora muito Então Até daqui a pouco Pronto gente Voltamos Agora sou só Daqui a pouco Minha cara Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Não é Ah tô Olha aí da vio É aquele ali Pronto deixa eu ver ele Meu Deus o meu irmão ainda está fazendo aquilo Green light Eu vou notou Morri Todo mundo morreu Red light Espera que tá aqui Red light Pronto gente estou aqui Pronto gente cheguei aqui Olha o músculo Cadê tu? Cadê tu Davi? É bugado Ah Vitor agora Não aperta o botão não Tá O que? Teu sessenta moeda Meu Deus Encerrou o bobo Viu? Ai Ah não é possível Eu tô fora do negócio Fica aqui Ah vai pra medo Meu Deus Quase que eu morri Eu tava fora Eu tava fora vei Essa bebida Não serve pra nada A bebida é um lixo Eu sou melhor e logo Deixa eu apertar no botão Ah vamos apertar o botão Vão tá de matar Pronto pode ir Pronto pode ir Não pode não Eu sou com o suco Olha a cara Posso ir agora né Posso ir agora né Pode não Posso ir agora né Quem voltou Agora vou Pronto Eu tô indo já Mano tem alguém Muito rápido É que tem aquele negócio Não é foguete Ai meu Deus Socorro Socorro Comprar esse aqui Ó É Comprar um É Eu tô indo Eu tô indo Ah vai pra merda Meu Deus Vamos sair daqui Esse cara vai morrer Morreu Meu Deus Só tem eu aqui né Acho que tem só eu Ela demora um pouco Posso ir agora né Não Se tu quiser pode ir Pronto posso ir Pode não Tu vai morrer Meu Deus Para de apertar Eu nem morri Posso ir agora Posso ir agora Eu tava ali Eu nem morri gente Meu Deus Não é possível Meu Deus Pronto Passei de boa Agora sim eu tenho Não é possível Não Espera aí Eu passei de boa Eu não quero isso não Eu não quero isso não Eu não quero isso não A vitor agora Só pra estar aqui o botão Morreu Eu tenho de novo Cuidado Eu tenho de novo Eu vou morrer Eu tô aqui Morreu Socorro Que mentira Me matou Será que dá pra comprar Dá pra comprar essa bota aqui De velocidade Cidade Essa bota aqui Ah, fui agora Eu quero Bora pra outro servidor Bora Ir pro jogo de batalha de rap Pronto gente Tramos no jogo de batalha de rap Que é o principal Sonic Essa conta nunca jogou O Sonic Que nem eu Que nem eu gente que gosto do Sonic Só porque o Nino é azul ele é Sonic Meu Deus Ele nem é Sonic Cadê tu? Vou comprar Vou comprar Vou comprar Mas vou esperar tudo Comprar massa Ver se Já tem aqui uma massa Nossa aqui Eu não vou comprar Usar de faca Usar de faca Comer Davi É massa Eu não vou comprar não Eu quero guardar Do link Deixa eu escolher Deixa eu ajudar Tá Mas essa aqui é uma Sabe se Quando eu acabar a música Quando eu acabar a música A gente escolhe essa música Eu não escolhei 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 nada Oito minutos Sete minutos Acabamos já Não é minuto Não é segundo Bora lá Eu já aprendeu Já né Fala com uma mistura Só que é seu eixo Eita Eu tô esquecendo Leoporto A setinha Caramba Tá muito bom É Meu Deus Tu errou De 19 vezes Mano que voz é essa É É Entra Amém Complacel Fala E Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Caramba, eu errei só uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 atração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É um bom dia. A gente vai lá. É um bom dia. A gente vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Isso Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Essa mais que é boa, gente, que eu sei que é muito! Meu Deus! Essa parte eu achei mais boa! É isso que você me tocou, não é? Sou virado! É mais que tudo Não é essa senhora! Não é minha! Eu não quero morrer na sua áudio! Eu não quero morrer na sua áudio! 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 Uxi! Escolha aqui! Aí! Davi meu mano! Davi meu mano! Deixa eu escolher! Ah! Que massa aqui! Ah! Caramba velho! O gigantão! E aí 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 E aí